Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês, respondendo a booktag criada pela KabukTV, a booktag chamada Ho Ho Ho. Essa booktag foi criada justamente para a gente responder algumas perguntas envolvendo o tema Natal, e como eu estava sem criatividade de fazer alguma coisa nesse Natal, resolvi responder essa booktag, eu achei bem interessante. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não forem inscritos, eu vou deixar o seu like, compartilhar o canal com os amigos, sem a gente cansar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês forem comprar qualquer coisa, compre os meus links, se vocês não pagam nada mais por isso, eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, ajuda muito, muito, muito a manutenção do canal. E todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo, caso eu cite algum livro aqui também, estarão todos aqui no box de inscrição. Estarei também colocando aqui embaixo no box de inscrição todas as perguntas, caso vocês queiram, também pode se sentir à vontade de responder aqui nos comentários, ou de fazer em outras redes sociais, e também estará linkado aqui embaixo o canal da Kabuki, já que é ela que criou a booktag. A primeira pergunta é, então é Natal e o que você fez? Quantos livros você leu até agora no ano? Eu calculo os meus livros, minhas leituras no Scoob, só que o Scoob tem alguns livros que não estão lá, como nacionais, alguns nacionais não estão lá. Então no Scoob lá contabiliza que até o momento eu li 30 livros. Só que tem os extras, né, que eu li os autores nacionais, que não estão lá. Então eu acho que devo ter lido em torno de 40 livros até o momento. Estou lendo antes do final do ano, pode ser que nessa corrida de final do ano eu desespere, tente cumprir algumas metas que foram esquecidas no churrasco antes. Mas até o momento eu devo ter lido uns 40 livros, além das conflitas que eu não contei. 2. O sino de Natal está tocando e você acaba de concluir sua leitura atual. Qual será a sua próxima leitura? Então, a minha próxima leitura está aqui até na lateral. É Uma Noite Inesquecível, da Lisa Cleipas. É o quinto livro da série As Quatro Trações do Amor. Eu vou ler ele bem pequenininho, eu acabei de terminar o livro 4, porque eu quero terminar logo essa série nesse final de ano, pra concluir, trazer resenha pra vocês e falar o que eu achei, né, dessa série de livros de romance de época. Mas, inclusive, eu peguei esse livro e eu nem sabia que ele se passa em época de Natal. Então eu fiquei, gente, eu nem esperava, entendeu? Foi realmente sem pretensão nenhuma de ler um livro de Natal nessa época do ano. 3. Papai Noel acaba de aterrissar em sua chaminé. Quais livros você gostaria de encontrar em sua árvore? Então, o livro é que, assim, o livro que eu tô querendo realmente adquirir, mas ele não abaixa, são dois, na verdade, é Gente Asciosa e Lendários, porque são livros que todo mundo fala bem, vai ter adaptação de Gente Asciosa, já vai ser lançado recentemente, só que ele não abaixa de jeito nenhum, sabe? E aí eu fico meio assim, de comprar, tem tantos outros livros pra ler aqui, aí eu não quero pagar tão caro nesses livros. 4. A ceia de Natal ainda não começou, mas você já está de olho na sobremesa. Um livro que você está planejando ler na entrada do próximo ano. Esse livro aqui se chama Clube do Livro dos Homens, e eu tô num projeto de ler ele com uma amiga, e a gente fazer uma troca, sabe? A gente lê esse livro aqui em conjunto, só que a gente comenta, a gente vai comentar, a gente vai colocar alguns post-its dentro do livro, sabe? Como se fosse um livro viajante, que cada pessoa que lê vai poder tecer comentários, marcações e etc. Então eu tô com essa meta aí, da gente trocar essas experiências de leitura de um mesmo livro, mas não só ele tem outros, mas o primeiro vai ser esse aqui. Então em janeiro, provavelmente eu já vou ler isso aqui junto com ela. 5. O momento tão temido da família reunida chegou, e a pergunta pelos namoradinhos já começaram. Seu crush literário mais recente. Na verdade ele não é bem um crush, 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 mas foi interessante assim ler sobre ele, que é o... eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas acho que é Mitchell, do Escândalos na Primavera da Lisa Kleypas também, As Quatro Seções do Amor, o livro 4. E aqui ele teve... Assim, essa história não me apegou tanto que nem as outras últimas leituras dessa série. Eu dei três estrelas. Mas foi interessante, eu acho que... O crescimento dele como personagem foi interessante, assim, porque ele foi uma pessoa muito inteligente e fria, e surpreendeu a gente, na verdade, sabe? Mostrando que ele não era assim, que as pessoas que vinham ele dessa forma, mas na verdade ele não era. Então foi até interessante, assim, ele era bonitão, inteligente, então... Né? E no final mostrou que ele não era frio, que ele realmente gostava da mocinha, então... Né? Coisas boas. Seis. O amigo secreto da família está quase acabando e ainda não chegou sua vez. Um livro que você gostaria de ter adquirido esse ano, mas infelizmente ainda não aconteceu. Eu não tenho do que reclamar, porque graças a Deus esse ano eu fui muito abençoada, assim, em ter condições de adquirir a maioria dos livros que eu queria, ou até mesmo quando eu não ia atrás de comprar, alguém me presenteava, etc. Então eu não tenho do que reclamar disso. Mas tem alguns livros que eu queria, sim, se eu pudesse, sabe, ter adquirido. Obviamente eu teria. Eu já citei outros, né? Eu falei pra vocês aqui que é gente ansiosa, lendários, etc. Mas tem um box específico que eu queria que ele abaixasse um pouco. Agora que ele abaixou eu tô um pouco sem dinheiro, mas ano que vem eu acho que eu compro, sim, ele. Mas ele não tá tão em prioridade eu surtando pra comprar, porque, como eu falei pra vocês, eu já adquiri muita coisa. Mas assim que eu tiver um dinheiro e ele abaixar novamente, eu compro com certeza, que é o box Tons de Magia, né? E são livros de fantasia que todo mundo fala muito bem, todo mundo fala muito bem, inclusive, da autora, né? Fala que talvez a escrita dela seja um pouco poética demais, mas eu quero dar essa chance. E então é esse box que eu quero muito, assim que possível, adquirir. Sete, o momento natalino é sempre um misto de passado, presente e futuro. Um livro que sempre estará presente na sua estante. Eu acho que são os livros da Sarah J. Maas, porque eu gosto muito, muito, muito mesmo desse universo. Eu sei que tem algumas problemáticas, mas eu gosto muito da escrita da autora. E eu acho que foi um ponto importante pra eu começar a me aventurar cada vez mais no gênero de fantasia, sabe? Foi, eu peguei no começo da pandemia, e eu venho até hoje lendo trono de vidro e ainda não terminei. E eu gosto muito desse universo, desse mundo, da escrita da autora. Oito, amanhã de Natal chegou e você ativou o modo Natal na Netflix. Sinte uma adaptação que você está ansiosa para ver. Eu quero muito ver as adaptações dos livros da Taylor Jenkins Reid, né? Tem agora o Days of Jones e The Six pra gente ver. E eu quero muito, muito, eu quero muito ler o livro, eu quero muito ver a adaptação, porque eu fico com um pouco de medo, sabe? Porque eu gosto muito da escrita da autora. Tem uma suposta adaptação de Evelyn Hugo também pra um dia na vida sair. Tem outro também que vai sair a adaptação de Jacotar. Então, tem de Rainha Vermelha. Inclusive, vou deixar aqui nos cards alguns livros que eu falo pra vocês, que eu cito, né, que vão ter adaptações. E são alguns dos livros, assim, que eu tenho curiosidade de ver a adaptação, que eu tenho receio, mas ao mesmo tempo eu fico muito ansiosa, porque se for bem trabalhado, vai ser sensacional. Nove e última. O ano termina e nasce outra vez. Uma meta literária que ficou para o ano que vem. Gente, são muitos. Eu vou ainda gravar um vídeo falando pra vocês, né, reagindo a metas literárias, né, de 2021. Mas, alguns que eu tenho pra citar aqui. É Trono de Vidro, que ficou, deu terminar toda a série esse ano. Não deu, faltou três livros ainda, mas com certeza ano que vem eu termino. Também tem Divergente, que eu falei no começo do ano que eu ia ler esse, terminar, né, começar a terminar esse ano. Não deu tempo, porque eu vi algumas críticas sobre o final, eu fiquei meio receosa. Peguei outros livros para ler e não terminei. Tem os livros também que eu tava no meta, eu leio todas as educações da Clare, não consegui, empaquei em instrumentos mortais, mas vou voltar. Aí tem Trilogia do Povo do Ar, mas eu acho que se eu não terminar esse ano, em janeiro eu já termino, que foi só o último, que é A Rainha do Nada. Então tem alguns, assim, né, que eu vou trazer pra vocês em outro vídeo, explicando por que que não deu tempo, se eu vou ainda ler, se eu vou abandonar ou não, e eu trago aqui novidades pra vocês. Mas, então, foi isso, gente. Eu agradeço muito quem ficou até aqui, muito obrigada a todos por assistirem e acompanhar o canal, muito obrigada de verdade, e até semana que vem. E se vocês quiserem também responder, todos estarão linkados aqui embaixo, as perguntinhas, certinho. Então sinta-se à vontade de responder nos comentários. Obrigada, gente.